O marco das ferrovias atrai 14 pedidos de autorização e mais de R$ 80 bilhões em investimentos. Segundo o Ministério da Infraestrutura, eram esperados R$ 30 bilhões em investimentos. Além disso, acabou tendo o dobro de pedidos para novas construções de ferrovias. Parabéns ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que está fazendo um trabalho maravilhoso à frente do Ministério da Infraestrutura. É o Brasil crescendo, as ferrovias se expandindo e a produção sendo escoada com mais eficiência. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e se puder compartilhe. Deixe aí seu comentário. Deixe aí seu comentário.